Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio da nossa série sobre inteligência emocional. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais em cada um dos 15 fatores que compõem a inteligência emocional. Essa série é composta do conceito para você entender o que é cada um dos fatores e também de uma autoavaliação e de um desafio, como que você leva para a sua prática e aumenta, melhora, desenvolve a sua inteligência emocional. Nesse segundo episódio a gente vai falar sobre o primeiro grande bloco que a gente até comentou no episódio anterior, que é a auto-percepção. Mas, devagar com a dor, vamos voltar e conceituar, lembrar o que é inteligência emocional. E aí eu vou sempre resgatar isso daqui para ficar bem fresquinho na nossa memória. Inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós percebemos e nos expressamos, nós desenvolvemos e mantemos os nossos relacionamentos, como nós lidamos com os desafios que aparecem em nossa vida e também como nós usamos as informações emocionais de maneira efetiva e significativa, tá? Esse primeiro pilar, esse primeiro guarda-chuva da inteligência emocional que é a auto-percepção. O que é a auto-percepção? A auto-percepção é como se fosse aquele nosso eu interior. Então, quão bem você se conhece, né? Qual é a sua intimidade, o seu grau de intimidade com você mesmo? Às vezes a gente se relaciona com mil pessoas, fala com todo mundo, tá conectado nas redes sociais com milhões de pessoas, mas com nós mesmos, às vezes a gente vive um pouco desconectado. Então, aqui na auto-percepção, a gente vai ter muito exercício bacana em entendimento como você se conhece, né? Vai ser uma conversa sua com você mesmo. Então, auto-percepção, ela determina quão conectado você está com os seus sentimentos e quanto você se sente bem consigo mesmo, né? Quanto você se sente bem aí na sua pele e com o que você está fazendo na sua vida. Ter sucesso nessa área de auto-percepção significa que você tem consciência dos seus sentimentos, que você se sente forte, confiante, frente aos objetivos que você estabeleceu na sua vida, né? Você olha para você e você fala, hum, gosto do que eu vejo, né? Aquela olhadinha no espelho, mas não só no visual, no espelho olhando para dentro também, e falando, poxa, gosto do que eu estou vendo aqui. Sei que tem algumas coisas para melhorar, algumas coisas eu queria tirar aqui, né? Da forma como eu faço, como eu me relaciono, mas eu gosto do que eu vejo, eu reconheço pontos fortes, eu reconheço meus pontos de desenvolvimento. E aí, dentro desse primeiro guarda-chuva de auto-percepção, a gente tem três subfatores, tá? Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o primeiro deles, que é consciência emocional. Então, a consciência emocional é a nossa habilidade de reconhecer os nossos sentimentos. Então, assim, se eu te perguntasse agora, o que você está sentindo neste exato momento? Você consegue nomear a sua emoção? Você consegue nomear que sentimento é esse? Então, essa auto-percepção, né? Essa consciência emocional é a gente conseguir perceber, conhecer e reconhecer o que a gente está sentindo. E é a gente conseguir diferenciar as coisas. Poxa, eu estou me sentindo alegre, entusiasmado, ou eu estou num grau, né? Em alguma situação de ansiedade, na verdade. Que euforia é essa? Que sentimento, que emoção tem por trás disso? É saber por que você está sentindo, né? Esses sentimentos, essas emoções. Então, qual é a fonte dessa emoção? Poxa, se você está ansioso, legal, eu consigo reconhecer porque eu estou ansiosa. Eu consigo reconhecer que eu estou ansiosa. Mas você sabe dizer por que você está ansiosa? Então, quando a gente vai evoluindo na nossa consciência emocional, a gente sabe o que a gente está sentindo e a gente sabe o porquê a gente está sentindo. E a gente sabe reconhecer também, e esse aqui é muito importante, gente. A gente sabe reconhecer o impacto dos nossos sentimentos no outro. Então, se você está trabalhando e você está com nível de ansiedade altíssimo, e você está agitado e está o tempo todo daqui para lá, tal, e faz isso, começa uma coisa, para outra, chama uma pessoa, conversa, para, fala de outro assunto, que impacto isso causa no outro? Porque, lembra, inteligência emocional não é só sobre as nossas emoções interiores, internas. É sobre as nossas emoções e as nossas relações sociais. Tudo que a gente faz tem impacto para dentro e para fora. Então, consciência emocional é a gente conseguir perceber tudo isso. Reconheço meus sentimentos, sei diferenciar a diferença entre um e outro, sei por que eu estou sentindo cada sentimento desse, e reconheço que impacto isso causa no outro, tá? Então, são alguns passos aí. A consciência emocional, ela é a base da inteligência emocional. Por quê, gente? De novo, a gente só consegue mudar, desenvolver, melhorar, abandonar aquilo que a gente tem consciência que existe. Então, se você não tem a mínima consciência do que você sente, do que você impacta em outras pessoas, como que você vai gerenciar isso? Como você vai mudar algo que você não vê, entre aspas, né? Porque esse ver é o perceber, na verdade, é o sentir. Então, ela é a base de tudo. Você não cuida do que você não conhece. E a gente tem que saber qual que é a nossa temperatura emocional. A gente tem que saber quando as coisas estão mais quentes dentro da gente, né? Quando a emoção está subindo, quando a gente vai começar a ficar com aquele vermelhinho, vai explodir, não vai explodir, vai recuar. A gente tem que ter essa leitura, essa habilidade de fazer isso, né? E se você não reconhece o seu sentimento, você não vai saber, né? De novo, o impacto que está causando no outro. Então, agora, exercício prático. Vamos fazer primeiro a nossa autoavaliação. Você vai pegar, recomendo que você tenha um caderninho. É isso mesmo, é um exercício mais analógico que a gente vai fazer ao longo dessa série, tá? Em cada episódio, você vai usar esse caderninho e é legal pra você ir consultando o que você já fez e vendo a sua evolução também. Então, separa aí um caderninho pra você escrever mesmo, isso é bem bacana. E faça a seguinte autoavaliação. Você vai escrever cada uma das emoções que eu vou te falar aqui, são cinco emoções. E você vai descrever uma situação real que você vivenciou e que você sentiu cada uma dessas situações. Só pra gente ver se você consegue reconhecer em que momento você sentiu cada emoção e se você sabe, de fato, o que é cada emoção operando em você. As emoções que você vai descrever são as seguintes. Raiva, felicidade, medo, ansiedade e tristeza. É isso que eu quero que você escreva aí no seu caderninho. Essas cinco emoções e aí depois, na hora que acabar esse episódio, você vai fazer esse exercício. Se você preferir, pode pausar, fazer o exercício, porque a gente vai fechar esse episódio com uma missão. Você vai ter várias missões aqui ao longo da nossa série. E a primeira missão sobre a consciência emocional é a seguinte. Anota aí no caderninho também. E aí, esse começa a colocar no seu calendário, pra você lembrar, pra você, de fato, implementar. Durante a próxima semana, você vai registrar a emoção mais forte que você sentiu em cada dia. Então, no final do dia, né, segunda-feira, qual foi a emoção mais forte que eu senti hoje? Terça-feira, qual foi a emoção mais forte do dia, tá? Escolha uma. Abaixo dessa emoção, abaixo dessa emoção que você descreveu, né, que você colocou no caderninho, você vai escrever quais eram as sensações que essa emoção causou, tanto no seu corpo, quanto nos seus pensamentos. Aqui eu já vou falar uma coisa importante. Os estudos, a evolução, né, do estudo das emoções mostra que a gente pode usar alguns artifícios pra gerenciar as nossas emoções. Então, a gente não precisa ser governado, necessariamente, pelas emoções, até porque, às vezes, a gente tem algum gatilho emocional que aciona na gente uma emoção ruim. E como a gente gerencia? Quem nunca, gente? A gente estava numa reunião e o sangue subiu, né, sangue subiu, a coisa esquentou, por quê? Alguém fez uma provocação, você ficou numa situação em que você se sentiu exposto, ridicularizado, qualquer coisa que tenha te feito uma sensação ruim, né, que tenha feito você se sentir mal. Mas você tá lá, tem cinco pessoas, dez pessoas, cem pessoas, né, dependendo da sua situação, ali em volta, e você não pode simplesmente abrir a porta e sair correndo. Então, a gente precisa de artifícios, a gente precisa de ferramentas, né, nossa caixinha de ferramentas aqui, pra gente conseguir gerenciar a emoção no sentido de como eu transformo essa emoção em tempo real. Então, a gente vai falar muito aqui ao longo dos episódios sobre pensamentos, né, e como a gente tá demonstrando as emoções. A gente pode demonstrar emoção, né, com expressão facial, a gente tem a linguagem corporal, que também fala, às vezes, mais do que mil palavras, então, você vai, ao final de cada dia, poxa, hoje a emoção mais forte que eu senti foi raiva, fiquei com muita raiva de alguém, legal. Anotou isso? Legal ou não, né? Mas tudo bem, emoção não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim. A gente sente, ela é legítima, e a gente vai aprender a lidar com ela da melhor forma. Então, colocou lá, raiva. Aí, você vai falar assim, ó, o que que eu percebi de sensações no meu corpo? Eu percebi que meu rosto esquentou, eu percebi que eu fiquei agressiva, eu percebi, né, aí você vai colocando o que que você colocou, o que você sentiu, o que que você percebeu, o que você sentiu. E você vai colocar que essa vai demandar um pouquinho mais de percepção, né, já que a gente tá falando de consciência emocional, que é o que você pensou quando aquela emoção começou a surgir. Porque se você sentiu raiva por alguém, pode ser que você tenha pensado, eu não acredito, de novo essa pessoa tá falando isso pra mim? Eu não admito que... E você pode tudo isso pensando. Então, você vai anotar o que você pensou quando você sentiu cada emoção predominante daquele dia, tá? Depois você vai, escreva como você se deu conta de que estava sentindo essas emoções. Foi quando elas surgiram? Foi através das suas reações físicas, dos seus pensamentos? Então, você tá lá no final do dia fazendo seu exercício e você vai pensar, eu percebi isso na hora ou eu só tô percebendo agora que eu tô fazendo esse exercício? Olha a consciência. Não, eu percebi na hora, na hora eu falei, nossa, eu tô alterada, essa pessoa, né, me tirou aqui do rumo. Então, você vai falar, percebi na hora, percebi pelos meus pensamentos, percebi porque realmente eu me alterei, eu comecei a gritar, percebi porque eu me calei, porque quando alguém me faz sentir assim, eu me calo. Então, você vai falar quando que você percebeu ou não, só percebi agora à noite mesmo, tendo que fazer esse exercício, tá? E aí, o desafio é analisar a coerência entre os seus pensamentos, né? Lembra que eu falei, sempre tem uma voz interna. E pra gente trabalhar inteligência emocional, a gente vai ter o desafio que é a nossa voz interna. Então, eu quero que você pense. Você já vai ter escrito lá o que você estava pensando quando você sentiu essa emoção. e pensa na coerência. Poxa, quanto mais você falava aquilo pra você, mais você alimentava aquela emoção? Então, tinha coerência entre o que você estava pensando e o que você estava sentindo? Anota aí e perceba isso. Esse é o desafio pra você fazer. Faça esse exercício por uma semana e observe como você vai conseguir, né, chegar a essa conclusão no dia 1 e no dia 7. Provavelmente, você vai perceber uma evolução na sua percepção, na forma como você se torna consciente. E, provavelmente, se você não consegue ter consciência no momento ainda, no primeiro dia, no último dia, provavelmente, você vai se perceber olhando pra emoção no momento que você vai senti-la. Então, é uma super prática, né? É uma coisa pra você levar pro seu dia a dia, pra você ir aprimorando a sua consciência emocional. E eu te vejo no próximo episódio. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma